Como saber se o teu oponente tá brefando ou se o teu oponente tá apostando por valor? Esse é o tema do vídeo de hoje, então seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Já deixa teu like aqui nesse vídeo, já se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações que eu tenho certeza que esse vídeo aqui vai te ajudar a pensar melhor e tomar melhores decisões. Esse vídeo, ele surgiu do Instagram, eu abri uma caixinha de perguntas lá. Então, inclusive, se você não me segue lá no Instagram, escolha o PokerWiner ou então, se você quiser me seguir no perfil pessoal, fagundes.81. Eu abri uma caixinha de perguntas e a Ivi Poiares, ela mandou uma pergunta pra gente e ela perguntou o seguinte, como entender se é bref ou valor as apostas dos nossos oponentes? Então, nada melhor pra explicar, falar sobre esse tema, do que trazer aqui uma mão pra gente poder analisar. Ah, foi o heads up de um sitting goal que eu joguei algum tempinho atrás. Então, eu vou trazer aqui pra gente analisar alguns fatores dessa mão e tentar compartilhar com você o máximo que puder sobre como que a gente consegue pensar se o nosso oponente está brefando ou se o nosso oponente está apostando por valor. Antes da gente entrar nesse vídeo, eu quero te convidar primeiro pra conhecer o trabalho da DM Crédito, nossa parceira de longa data aqui no canal. E a DM, ela faz o meio de campo entre você e as plataformas de bôquer e apostas esportivas. Então, se você quiser comprar, vender ou transferir qualquer quantidade de crédito, é só chamar a DM no WhatsApp, é o primeiro link aqui da descrição do vídeo. E também, se você quiser jogar com a gente nos nossos clubes, lá no aplicativo Kakapoker e também no aplicativo Póquio, é muito legal que você esteja com a gente e aproveite diversos benefícios, bônus, sem necessidade de depósito. Os dois links estão aqui na descrição do vídeo, então é só você clicar lá, fazer teu cadastro e vir jogar com a gente, tá bom? Se você cadastrar lá no aplicativo Kakapoker até o dia 15 de abril e efetuar qualquer valor de depósito, você recebe 5 dólares em tickets pra você jogar lá na plataforma. Então, esse daí é um bônus de boas-vindas. É só criar tua conta, os links estão aqui na descrição. Tem muitos free rolls, muito torneio, bastante ação lá pra você. Bom, então vamos lá. Pra gente entender se o nosso oponente está blefando ou se o nosso oponente está apostando por valor, a gente precisa entender que esse é um processo e que esse processo não vai surgir do nada. Ele é um processo que é construído ao longo da mão. Então, desde o pré-flop, você começa a pensar no possível range que teu oponente pode estar jogando e quando chegar o momento na street em que você precisar afunilar mais esse range, você já vai ter mais clareza sobre que tipo de mãos ele pode ter chegado naquele momento. Então, nessa mão aqui que eu trouxe pra gente, a gente já está no WhatsApp de um City Go, provavelmente turbo, por conta dos stacks que a gente tem aqui. E a primeira coisa que o nosso oponente faz é entrar de limpe. Ele ficou com 7 big blinds pra trás, eu tenho 6 big blinds pra trás, ele acabou entrando de limpe. Então, o primeiro passo que a gente precisa adotar aqui é entender que tipo de mãos o nosso oponente vai entrar de limpe. E se a gente não tem nenhuma informação dele, vamos tentar entender o que ele faz, por exemplo, com os pares. Pares de 2, pares de 3, pares de 4, pares de 5, pares de 8, pares de 9. Geralmente, esses pares vão ao in. O que esse jogador deve fazer com os ases que ele tem? Boa parte dos ases que ele tem, ele também vai ao in. O que esse jogador deve fazer com boa parte dos reis que ele tem? As brothers, as cartas mais altas, boa parte dessas mãos, ele também vai ao in. Então, quando esse jogador é que ele entra de limpe, basicamente, eu acredito que ele começa a ter ali algumas combinações de mãos do tipo suited conector, os conector com gap, mãos off suited, mãos um pouco mais desconectadas, algumas cartas com dama, como a gente tem, valete, 10, ases e reis, pares e muitas brothers, eu acredito que ele já deve ir ao in pré-flop. Nesse caso, eu dou check atrás, e o flop vem 8, 8 e 4. Geralmente, o board dobrado, é muito improvável que o nosso oponente tenha um 8 lá do outro lado. Então, tem 4 8 em baralho, um de cada naipe, obviamente. Como já tem dois 8 aqui nesse board, eu acho que é muito improvável que o nosso oponente tenha um 8 do outro lado. Ele acaba indo de check, então, se ele tivesse uma mão minimamente de valor aqui, ele precisaria, algumas vezes, com algumas mãos, se proteger um pouquinho, com alguns pares, né? Então, eu não vejo muito valor aqui, um valor muito grande, quando ele dá check atrás. Mas ele pode dar check atrás, ele dá alguns valores médios também, para controlar o pote. Nada muito complicado até esse momento. Quando bate o valete aqui agora, e eu novamente dou um check, basicamente, eu estou dando esse check aqui, porque, na minha cabeça, eu até posso ter um valor de showdown nessa mão. Como a gente viu, pré-flop, eu acredito que ele vai chovar, que ele vai ir ao win, com os ases e com os reis, se não todos, boa parte deles. Então, quando bate esse valete, ou esse jogador acerta esse valete, ou esse jogador, eu estou na frente dele, porque ele não apostou, ele não deu reis, ele não fez nada, até esse momento. E eu acho que, se ele estava utilizando de alguma trap, de alguma armadilha, tentando slowplay alguma coisa, nesse tipo de flop, o turno dele não pode mais fazer isso. Até porque, vamos supor, que ele tivesse um 8. Vamos supor que ele tivesse um 8, um 10 e 8 aqui. Se ele tem esse 10 e 8 aqui agora, eu acredito que ele tem que apostar esse turn, até para que ele consiga tentar ali, extrair todas as minhas fichas, até o river. Então, a partir do momento em que, nesse turn, ele dá check atrás, eu também já começo a descartar o 8. Eu também descarto o valete, porque agora tem dois flushes aqui, abertos, possíveis, no board. Então, eu acredito que todos os pares de valete, valete 10, valete 9, valete 7, valete 2, valete 3, que ele não foi alguém para flop, eu acho que ele apostaria aqui, nesse turno. Então, basicamente, na minha cabeça, o que o meu oponente pode ter aqui agora? Ele pode ter um 4, que resolveu controlar o pote, e acha que está tendo valor de showdown. ele pode ter, que não chovou algumas coisas, de Ais e Rei, mas eu acho que boa parte desses Ais e Reis, ele vai lá para flop. Ele pode ter Dama X, como a gente também tem. Ele pode ter 10, ele pode ter 9, ele pode ter alguns combos também, de ali 5 e 6, 7 e 6, 7 e 5, 2 e 3, 5 e 3, 6 e 3, esse tipo de mão mais desconectada, mãos mais baixas. É o que eu começo, né, a funilar o range dele, eu vou mais por esse caminho. Então, ele está aqui atrás, River, dobra o valete também. Então, se, eu já tinha a ideia, de que esse oponente, ele não tem nenhum valete. Quando dobra esse valete, ele tem menos ainda. Então, assim, ficou muito claro para a gente, ficou muito claro aqui o seguinte, ele não tem 8, esse jogador ali não tem valete. Se ele tem o 4, a gente está ganhando, porque os dois pares de 8 e valete são melhores do que o par de 4, né? Se ele tem Ais e Rei, que não foi alguém pré-flop, jogou até esse momento, ele está ganhando, então eu acredito que ele dê check atrás. Então, qual que é a melhor maneira de jogar esse tipo de mão aqui? Eu tenho uma Dama que pode estar ganhando de boa parte do range que esse oponente chegou até o River. Só que, eu não consigo apostar aqui, porque eu não posso apostar por valor, porque eu não vou tomar call de nenhum ou não pior do que a minha. E eu também acho que eu não posso blefar, porque se o meu oponente chegou até o River aqui, com algumas poucas combinações de Ais e de Rei, que eu acho improvável, eu não consigo fazer esse jogador full lá. Esse tipo de jogador de micro-limits vai acabar dando call com o Ais ou com o Rei, até porque a minha história vai estar muito mal contada, né? Eu não consigo representar 8, eu não consigo representar valete, eu não consigo representar muita coisa. Então, é provável que o Ais e o Rei acreditem que estejam ganhando, né? De fato, aqui, nessa mão. Então, eu não consigo apostar por valor, eu não consigo apostar por blefe, mas eu acredito que eu tenho valor de hold-out. Eu acredito que boa parte do range que o meu oponente chega nessa mão aqui, eu ainda estou ganhando. Então, qual que é a melhor maneira de jogar contra esse range do nosso oponente aqui, que a princípio não tem muito valor? É melhor a gente dar check, porque se ele der check behind, a gente está ganhando no showdown de boa parte das combinações de mãos que esse jogador, ele tem, mas aqui, quando a gente dá check, ele resolve apostar o valor do pote, ele aposta 2 num pote de 2. E a gente precisa parar para pensar no seguinte, a gente já excluiu do range dele o 8 e o valete, não faz o menor sentido ele jogar dessa maneira, o 8 ele deve apostar no turno e para o valete também e as duas cartas estão dobradas, então é improvável que ele tenha, em relação ao número de combinações de mãos. Se ele tem ice, se ele tem rei, é muito difícil ele chegar até o river, primeiro, porque ele pode ir ao impreflop, com boa parte dessas combinações de mãos, como a gente falou antes, e como eu acabei de falar, a guarinha, se ele tem ice ou rei, ele pode estar ganhando nessa mão, então é muito improvável que ele vai tirar o valor de showdown que ele pode ter com ice e rei e blefar aqui para me fazer fondar uma mão pior do que a dele, não faz muito sentido. Então se ele tem ice e rei, qualquer maneira que eu acredito que esse jogador ele vai jogar, ele vai dar check atrás e tentar ganhar no showdown das minhas mãos que eu não tenho valor, do meu dama 6, do meu dama 7, do meu dama 5, do meu dama 2, do meu dama 3. Como esse jogador ele resolveu apostar e resolveu apostar o valor do pote, na minha cabeça o que esse jogador ele tem? Ele só pode ter mãos que estão perdendo do showdown. Esse jogador ele só pode ter mãos aqui que a única forma dele puxar o pote é blefando nesse momento. Então o que esse jogador ele pode fazer? Eu acho que ele não vai fazer isso com ice e rei, eu acho que ele pode pegar então um 4 aqui, 4 e 5, 4 e 6, 4 e 7, 10 e 4, ele pode pegar um 2 e 4, um 3 e 4, ele pode pegar 2 e 3, 2 e 5, 6 e 7, 7 e 5, 10 e 5, todas essas combinações de mãos que não tem valor de showdown, que não estão ganhando de showdown agora, ele vai pegar essas mãos e vai blefar porque é a única maneira dele puxar o pote. Só que na minha opinião é um erro ele blefar nesse tipo de... Não é nem que seja um erro, né? Mas ele poderia ter começado a representar um pouco mais desse tipo de blefe no Tami. Se ele aposta o Tami, ele consegue ainda representar ali alguns valetes e poderia me fazer foldar um 4, poderia me fazer foldar alguma mão ali, às vezes algum tipo de draw, alguma mão que eu tivesse o mínimo de equidade. Então, nessa situação aqui, como eu sei que o meu oponente ele está blefando? Porque eu consegui pensar no range que ele joga pré-flop, no range que ele joga o turno, combinar isso com as ações que ele está tomando e também nessa textura de board, isso me leva a crer, a gente nunca vai ter certeza de nada, isso daqui me leva a crer que ele só pode estar blefando nesse tipo de situação. Se ele só pode estar blefando nesse tipo de situação, como que a gente joga o nosso Dama 6, que eu acredito que tem muito valor aqui nesse River? A gente dá call, porque eu acredito de fato que eu estou ganhando a mão, porque não faz o menor sentido dele jogar de maneira diferente e nesse caso o nosso oponente tinha lá o nosso 5 e 7. Então como você vai saber se o teu oponente está blefando a mão? Você vai construir o range do teu oponente desde o pré-flop, você vai afunilando e eliminando combinações de mãos do range do teu oponente na medida que as streets vão passando e na medida que o teu oponente vai jogando, vai tomando decisões, você vai tirando aquelas mãos que não fazem sentido e vai mantendo aquelas mãos que faz sentido o teu oponente jogar daquele jeito. Então eu espero que essa explicação aqui é uma mão bastante simples, é uma mão que não tem muitos detalhes, é uma mão que dá para a gente exemplificar bastante, mostrar aqui na prática como funciona esse processo. Então pensa no range do teu oponente pré-flop e vai eliminando as combinações de mãos que não faz sentido ele jogar desse jeito até você ter mais clareza sobre que tipo de mão esse jogador ele pode ter. Tá bom? Se você gostou desse vídeo deixa teu like e se inscreve aqui no canal e se você quiser aprofundar ainda mais a tua análise de range se você quiser aprender passo a passo como colocar qualquer oponente em range de mãos a gente tem aqui na nossa escola o método descomplicando range é um treinamento completo passo a passo do básico ao avançado que vai focar e te ensinar a dominar o conceito de range. Você vai aprender a colocar qualquer oponente do pior jogador do mundo até o melhor jogador ali até os jogadores os regulares dos profissionais você vai aprender a construir o range de todo mundo tá bom? Então o link do método descomplicando range tá aqui na descrição do vídeo é só você clicar aqui no link procura o link aqui vai lá pra página que tem todos os detalhes faz a tua inscrição e você pode começar a estudar imediatamente tá bom? Então espero que você tenha gostado deixa o like se inscreve no canal e a gente se vê no próximo vídeo tchau tchau